Salve rapaziada, o Bebe aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse reação analisei de uma batalha que vocês estão pedindo bastante da última edição da aldeia E tá tudo certo, hoje é segunda-feira, não tem aldeia, mas tem aldeia aqui, tá ligado? Além do que família, vejam o Instagram da Batalha do Ana Rosa, postamos lá, anunciamos o nosso evento 7 anos gratuito, família Evento gratuito do Ana Rosa 7 anos, daqui a um mês, tá ligado? Dia 24 do 8 é o evento Então, chumbulei o Arabutina, entendeu? Mas é isso, família, vamos pro vídeo então, já falei bastante, falando em duplo, o vídeo de hoje é duplo, vocês pediu bastante Big Mike Croy vs Japa e WLBXD, olha só que maravilhoso Oh, yeah, olha isso aqui Tá ligado, Tourette, que vocês gostam 3, 2, 1 BOTA Sempre que eu colo na aldeia, sempre tem um aperto no meu coração Mas de qualquer forma, com nervosismo, consigo manter minha construção Sempre mantendo minha construção Por isso perde pro Menor Moreno Você é o anti-herói desse anti-herói, então hoje isso é prova do próprio veneno Mano, sabe como é que eu te quebro? Fazendo o verso, sabe, não se esqueça Não tenho a pronto, nem ataque pronto Só rimo com aquilo que tem na cabeça Por isso que a gente sempre tudo mudou Quanto que eu sou a rua E aquilo que eu tenho na cabeça vai ser o que eu faço para cortar a sua Você fala até do veneno, mas prova a sua poção Porque esse anti-doeta é lírico e eu carrego ele no coração É por isso que eu digo, parceiro, sua rima é fraquinha igual suco trinque Pode jogar veneno, que veneno de MC fraco pra gente é drink Não adianta não, na verdade, sua mente difundida Eu falei até de drink, porque com essa dupla eu vou fazer uma batida Só que nesse jeito eu colo o microfone e pego o mic, mano, é alto calibre Essa dupla vai tomar uma batida O Paul Walker é aqui, nunca sobrevive Nunca sobrevive, vou te matar porque eu tenho postura Você pode soprar veneno que no meu corpo eu vou ir na lacura Você falou até do seu drink, então pode puxar o copão Porque hoje eu não sou o AJ, mas vou te matar com meu copo na mão É, me falou malu, então isso pode virar um bailão Tá em São Paulo e você tá falando que você vai matar com o copo na mão Se liga DJ, esse baile tá uma uva Tá chovendo MC fraco e eu vim de guarda chuva Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Por isso que pra mim você é fraco, até porque essa é disciplina Só que pra mim seu puta decorado, não tem guarda-chuva, tu só guarda-rima Então pra mim, você falou até de sangue, só que aqui eu tô nessa batida Se eu quero um drink eu não chamo você, eu vou logo ali na tia da bebida Um salve pra tia da bebida, eu já começo É claro que eu guardo rima no local aonde você não tem acesso Ele falou que ele chama o copão, logo o Jab MC e youtuber E presta aqui, Croy, você tá muito mal, pega a sua água, já chamei seu Uber Tá mal, caralho Porque sabe que esse cara é fraco e na verdade ele só se ilude Ele me deu água, vou beber água, porque água não é coisa feia Com água e sem pedra no rim, você vai tomar uma pedrada na aldeia Só que eu ainda tenho uma rima Eu ainda tenho uma rima, porque eu não sou MC de enfeite Pegou a água porque tá na mágoa, só que se cê não aguenta bebe leite Salve tia da bebida, salve rasta do churrasco Se tiver faltando carne, eu já matei dois MC fraco Bem equilibrado, hein? A pedra é boa Trocação sincera Sabe? Que bom, que não atrapalhou o Croy ali A interferência, mano Senão é foda quando atrapalha assim, mano 3, 2, 1 1 a 0 Concordo Também acho Mas bem equilibrado, hein, mano Qualquer um podia ganhar primeiro Opa, carregou meu celular Opa, carregou meu celular Meu amor Opa, carregou meu celular Incendia, incendia Levanta a mão geral Levanta a mão geral Vem, 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 vem Vem, 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 vem E se o hip hop o dia salvou sua vida Acredita, acredita E se você ama, manda rima na batida Acredita, acredita Viver o gol Oh, 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 oh E bata ele, cara Bata ele, cara E seu dedo a cara Que solteira, caralho. Rima assim, 3, 2, 1, rima. A rima é a religião, eu sou tipo católico. Absorvo a energia, eu sou um MC eólico. No meio mais caótico, sua rima tá mais fraca e baixa. Então, quanto o seu teor alcoólico. E eu não seguro, nego, tiro no escuro. E agora no inferno aperto o botão que é nulo. Você não entende que se for álcool eu sou absinto. Eu sou a extração do álcool, sempre no estado mais puro. No estado mais puro ou no estado mais lírico. A bicinta é proibida, inclusive. O original, né? Aqui. Você falou de Bíblia, eu vou mandar você pra casa. E vou ganhar de tu, essa é a força da palavra. Então pega a minha carne e joga pra essa gente. Que eles vão absorver conteúdo pra mente. Minha carne pra vocês é suficiente. Não vou jogar a sua porque falta nutriente. Não, toque você aí, Maturo. Não me esquece que carne boa não alimenta sangue puro. Por isso que agora não vai cortar minha brisa. Dispenso o seu sangue. Urubu que quer carmícia. Urubu que quer carmícia. Urubu que quer carmícia. Minha é brincadeira. Não coma sua carne, pois é carne de terceira. Porque eu trago freestyle. O rap é imundo. Carne mais barata do mercado. Mente mais cara do mundo. Mais cara do mundo. Repende da questão. Num país onde vendia carne com papelão. Esse que é o problema do cuzão. Pedi um nutriente, tempero, carne. Acabou tendo uma indigestão. Eu acabei tendo uma indigestão. Só que não dá pra você. Sou formado em nutrição. Vocês são urubu. Isso é dupla de cuzão. Avisa pros comérdia que a terra é de gavião. Terra do gavião. Só que esse cara aqui nem torce pro coringão. Por isso agora mano, cê sabe nem emociona. Cê vira a casaca em uma fase abandona. Ele vira a casaca, sabe aqui eu faço o fim. O amigo vira a casaca e cê não vira MC. Você quer falar de time camarada. Hoje você apanha mais do que uma torcida organizada. Troy e Big Mike 2x0. O WL e o Japa foram muito bem, mas faltou. Focou um pouco. 2x0, Troy e Big. Vamos que vamos, segundo round pegado. Em 3, 2, 1. Temos, deixa eu ver, copia, errou, por favor. 2 votos, é terceiro round. É, não achei. Achei 2x0. O que vai no X1 cabuloso. A minha direita aqui, certo, né? Que é de Moji versus o nosso parceiro Japa. O que? Quem começa? Moji de Neguinho. E quem quer terceiro round, muito louco, grita sangue. Sangue. Aí, levanta a mão, Tom Geraldo. Vem aqui, vem aqui, vem aquela vibe de geral, vem. Terceiro round de sangue pegado. Só falta vocês, hein. Não é apenas para eu já quis. É necessário fazer. Vai morrer ou vai matar. Vai matar, vai morrer. E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Trouxe. E quem não nasceu. Fala só. Vai matar a rita. Não nascerá, não nascerá. Não nascerá, não nascerá. Não nascerá. Um, 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 um. Foi como você falou, eu posso jogar ou vestir a camisa do Corigão Porque eu jogo, eu dei assim, joga no estádio, que é até sobre pressão Sou da Bahia, ele é de São Paulo, é futebol né rapaz Isso é Copa do Brasil, o gol fora que vale mais O gol fora vale mais, só que você tá mentindo e meu mano Tá se pagando, porque até onde eu estava você não é competente corintiano Só que do meu lado tá, quem ganhou todas as competições É o gol, é o bode, o campeão dos campeões Imagina, ele deu um pé foda Mas era melhor chamar o Big Mike pra rimar O CROI, pra mim não tem desculpa Pois quando não sabe o que me responde, pago o ovo da sua dupla Foi, foi pro lado certo Já era mano, o Japa foi pra todas as linhas perfeitas, pegou a contradição do CROI Amigo, eu não tô aqui babando o ovo Se eu acho o cara o melhor, esplano pra todo o povo Nunca é vergonha, elogia quem rima bem Para de ser um bosta e eu falo do C também Ele não fala de mim, tudo bem Locomoba, você não me acha foda Eu quero que tu se foda Tô batendo em você, bigão na frente dos iguais Fica preparado, no aniversário tem mais Meu, seu, foda Calma, 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 calma Ele tá muito emocionado Pela minha conta é o que tô ganhando Porque na rima eu tô amassando E você só tá gesticulando No aniversário é só promessa Aí eu quero ver Ele não fala de você Porque é uma dupla bosta igualzinho a você Hum, errou Perdeu, perdeu Deu japa É, japa amassou ano terceiro, hein Puta que pariu, mano Passou o carro, mano Nossa, ele matou o CROI no terceiro, mano Nem como, mano Nem como E aí, jurados Bob adora, botou um foguinho, né, mano Nossa Nossa Botaram no CROI, mano Não sei quem botou no CROI não Mas achei que viajou legal, hein, mano É que assim Não tem como, cara O terceiro round é O Japa bateu com a Bilola Na lata do CROI Tá ligado, mano Você tá louco, mano Não tem um par Esse terceiro aqui, ó Vamos lá Primeiro que o CROI começou já Deu uma gaguejadinha Né Já falo sobre o primeiro e o segundo Falando pro terceiro e o primeiro Começou dando uma gaguejada Mas demorou Primeira volta Elas por elas Só que, tipo assim No contexto de De elogiar o Big Mike Ele deu o pé Eu até falei na hora Hum, vai dar uma brecha Deu uma brecha pro Japa Porque, cara Ele não tá falando sobre ele Ele tá falando sobre a dupla dele Então é muito fácil Você atacar o cara Com a sua dupla A não ser que tivesse Um super contexto Sei lá Se fosse algum contexto Onde envolvesse o Big Mike De fato Alguma referência Relacionada de fato Ao body Né Aí tudo bem Né Mas no caso Não teve Tipo O CROI só pegou E usou as conquistas do Big Pra tentar carteirar o Japa Né Só que aí, cara Abre a brecha gigante Pro Japa, né E aí o Japa Já deu um ano e meio Do CROI ali Tá ligado O CROI tentou voltar O Japa deu mais uma Naquele momento Que ele falou do Coringão Eu falei, mano Mas o CROI não é corintiano O CROI torce pro Vasco Então ele já pegou A contradição do CROI E depois mandou mais uma E aí no final Mandou mais uma E o CROI se embolou Então assim Terceiro round Claramente Japa CROI é meu parceiro Rima pra caralho Mas não teve jeito, mano Não teve jeito não, mano CROI Tomou-lhe o que é dele, mano Mas Apesar de tudo Eu achei que o Big E o CROI Ganharam de 2x0 Portanto Pra mim 2x0 Big e CROI Porém no terceiro round O Japa ganha Aí aquele resultado Que a gente chama De resultado fezes, né Porque não é nem uma coisa Nem outra E pra mim Foi 2x0, claro Porque O primeiro round Foi o mais pareado Ali, né O primeiro foi por bem pouquinho Big Mike e CROI Mas ficou todo mundo ali O WL O Japa O segundo, cara Aí não tem como, mano O Big e o CROI Souberam usar melhor Os versos dele O Japa Usou também bem Mas tem tanto E o WL E o meu entendimento Desperdiçou a última volta Ela não foi tão forte Então claramente 2x0 Big Mike e CROI Porém no terceiro Claramente Japa Essa é a minha opinião Batalha boa Vocês aí que pediram Demorou pra caralho Pra eu trazer Eu faço até questão De achar aqui O cara, mano Pera aí Qual o vídeo Que eu tinha postado Que o cara comentou Esse bagulho, mano Será que foi esse aqui, ó Deixa eu ver Já, ó Israel Do Carmo 6690 Chegou o seu momento, cara Já falei que não vou desistir Até conseguir Não é mesmo? Jap, WL Versus CROI Big Mike Aldeia 380 Baweb Por favor Up, galera 3 4 exclamações Se eu não estiver cego Caralho 3 ou 4 Isso, mano 1 2 Não 3 exclamações Tô cego 3 exclamações Família Então assim, ó Parabéns, Israel Você foi um cara persistente Você encheu o saco Até eu trazer o bagulho Chave demais, mano Chave demais Enfim Mas é isso, mano Tem muito mais o que falar, não? Mais um vídeo pra vocês Já trouxe um vídeo aqui no canal hoje Foi WL Magrão, né? E trouxe também um vídeo lá no Bawebzano Que é o meu canal Geek, família Sim, eu sou Nerdola Ah, Baweb Então você é virgem Pense o que quiser Mas eu tô casado, rapaz Então eu tô vivendo minha vida Entendeu? Aqui, ó, pra vocês, ó É isso Tem muito mais o que falar, não? Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau